O volante Jobson do RB Brasil está sendo observado pela diretoria do Atlético. Esse é o destaque do Minuto do Gala de hoje que você confere comigo depois da vinheta. O Atlético está interessado no volante Jobson, que atua pelo RB Brasil de São Paulo. É isso aí, galera. Jobson tem apenas 23 anos e é um volante mais moderno, de bons chutes de fora da área, cobranças de falta. Tem um ótimo posicionamento nas jogadas defensivas e aparece muito bem no ataque. Estou postando alguns lances dele no vídeo para que você possa conhecer um pouco mais desse atleta que o Atlético está interessado. Mas cá para nós, galera, ultimamente o Galo não tem sido tão efetivo nas contratações. Perdeu o Felipe Jonathan para o Santos. É o Anjo Romero que esteve perto. Está mais distante agora. E se não houver um engajamento maior nessas contratações, o Atlético pode ficar para trás. Mas certo é que após a lesão de Gustavo Blanco, uma lacuna ficou aberta no elenco do Atlético e elimira dois nomes. Um é o de Andrei, que vem sendo monitorado já há algum tempo pelo Atlético. E agora o nome de Jobson, que atua lá no futebol paulista. Qual a sua opinião, galera? Não dá para conhecer muito, mas pelos vídeos parece um bom jogador. Gols, inclusive, contra o Palmeiras. Mas vamos aguardar mais detalhes. E você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Deixe o seu like no vídeo. E fique ligado! E você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, 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 não deixe de se inscrever. O que é isso?